O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares, disse que a liberdade de expressão não é um direito inquestionável e absoluto e que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de mecanismos eficazes para garantir a lisura das eleições. Ele deu uma palestra em Fortaleza na última sexta-feira sobre combate às fake news nos pleitos municipais. Para o ministro, certas publicações podem gerar instabilidade, desordem e colocar em risco a própria nação. Ele disse literalmente o seguinte, a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. E em entrevista ao podcast Dois Pontos, do Estadão, Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, voltou a criticar o inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, pessoal, é isso aí. Eu quero, antes de soltar a parte do vídeo, né? Lacombe, mano. O cara tá deixando... Tipo assim, ele tem um Instagram com 2 milhões de seguidores. Lacombe. Ele deixa de postar lá, cara, e ganhar muitos papéis no canal dele pra estar aqui. Quando o cara ama o que faz, né? Pra estar aí no 4x4, onde eles não têm praticamente renda nenhuma fazendo esse papel aí de jornalista. Esse papel não é esse lindo jornalismo que faz, né? Tem um cara que você tem que pagar uma lasca pra ele. É um deles, né? Tem vários. Mas o Lacombe é um deles. Duas milhas de seguidor o cara deixa parado lá e vem aí fazer um jornalismo onde ele não vai ganhar praticamente nada, né? Falando isso, vamos lá assistir mais esse vídeo, mais esse react. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. E o ex-ministro se posicionou mais uma vez contra a ideia de regulamentação das redes sociais e contra a possibilidade de se banir uma pessoa das plataformas. É inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social. É uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerado a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de infamação ou pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos como esse, a retirar-se alguém do acesso à internet, do acesso à rede social. Professor Marcília, vamos lá, regulamentação das mídias digitais, censura. A gente tem marcada para a próxima terça-feira, como eu disse, sessão conjunta da Câmara e do Senado para analisar vetos presidenciais. São 26 vetos na pauta, 17 já estão prontos para apreciação, entre eles o veto 46 de 2021, que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, veto do Bolsonaro, que impediu a tipificação do crime de comunicação enganosa em massa, disseminação de fake news, com pena de até cinco anos de prisão. Professor, já temos, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, leis suficientes, não precisamos de uma lei nova. O senhor fez uma publicação também sobre a tal regulamentação na Europa, a França fez ali uma modificação na lei recentemente. E acho que mesmo na comunidade europeia não há um uso de termos tão vagos quanto querem nos impor aqui com esse pé da censura, professor. Pois é, o problema não é regulamentar. As pessoas falam, mas lá fora tem regulamentação? É, mas enfim, lá fora também tem imposto, e imposto lá fora é diferente de como é tratado aqui. Então, a questão não é a regulamentação, ela é ser ruim, ela é ser sensória, ela é ser utilizada para fins políticos, para fins de silenciamento de adversários. Esse é o problema da regulamentação. Como eu mencionei até anteriormente, o ministro Barroso não foi uma nem duas vezes que se manifestou dizendo que as redes sociais precisam ser regulamentadas porque existe uma extrema direita queia e ele desenvolve. Bom, se ele parte do princípio de que as redes sociais precisam ser regulamentadas por uma questão ideológica, é óbvio que a regulamentação proposta vai ser ideológica. Isso não é bem-vindo. Se a regulamentação não for técnica, não é bem-vindo. O que a gente precisa é, de fato, ou a gente se atenta a que fake news já está, é possível se definir fake news a partir da nossa legislação, como disse o ministro Marco Aurélio, e eu concordo, a gente tem os crimes contra a honra que dão conta, por exemplo, da definição de fake news, ou até mesmo dos crimes de fraude. Quando você utiliza a desinformação massa para fraudar o debate público, também você pode se valer da tipificação da fraude. Quer dizer, a gente tem mecanismos na nossa lei, ou a gente usa, ou a gente diz que isso, então, não existe, que, como dizem os nossos ministros, é uma terra sem lei, e a gente define objetivamente. O que a gente tem visto é nem uma coisa nem outra. Então a gente olha para os nossos dispositivos legais, a gente, digo, juízes, os ministros da Suprema Corte, olham para os dispositivos legais e falam, nada disso vale. É uma terra sem lei e a internet. E aí, então, vamos regulamentar dizendo o que é fake news? Não. Vamos deixar na minha própria cabeça o conceito para que você descubra na hora que você está sendo acusado de fake news, para você descobrir naquela hora o que eu entendo que sejam fake news. É isso que a gente tem hoje pela frente. Então é uma insegurança gigantesca. Ou a gente usa os dispositivos que a gente tem, ou a gente fica, ou a gente precisa, de fato, definir de uma forma objetiva o que são fake news, e não ficar nesse embrólio, nesse impasse que é depender sempre da subjetividade da cabeça de um juiz. A gente tem hoje, por exemplo, essa questão do veto do fake news. Ah, pode ser que então o fake news volte ou passe a ser um problema. A gente já tem esse problema. A resolução 26732, que o TSE editou agora para as eleições, trouxe tudo aquilo que estava no PL das fake news para as eleições. As nossas eleições municipais vão ter uma definição de fake news dentro da cabeça dos juízes eleitorais por conta da resolução do TSE. E hoje a gente tem um TSE que não existe só nas eleições. Eu, por exemplo, tenho casos de clientes que estão sendo julgados, jornalistas, que estão sendo julgados porque se manifestaram sobre políticos nas eleições passadas. Estava até falando com um jornalista disso, ele falou, poxa, a gente pode então já falar de novo do mesmo político, ele já julga tudo junto, a das eleições passadas e dessas. Quer dizer, é óbvio que o TSE vai, portanto, se perpetuando. O TSE se torna eterno. Então essa resolução também se torna eterna. Então se a gente vai vetar ou não vai vetar, já está aí. Já tem a definição de fake news presente na resolução 263.2. Então não faz muita diferença, porque também se não tiver veto, os juízes vão dizer que existe fake news independente de qualquer definição, independente de qualquer legislação. Então, na prática, a gente está diante de um cenário que mais ou menos pouco importa, porque os nossos juízes e tribunais se sentem autorizados para processar, investigar e punir as pessoas por fake news, independente de qualquer definição, de presença da legislação ou não, de projeto, de qualquer coisa. Nós estamos diante de um ativismo, de um voluntarismo dos tribunais, sobretudo superiores, tão grande, que meio que pouco importa se isso está ou não na lei. É nesse cenário que hoje se atua juridicamente. As pessoas estão à mercê de total e completa subjetividade por conta dos juízes. E deixa eu pegar aqui, Lacombe, só porque nós vimos a fala do ex-ministro Marco Aurélio Mello indo ao encontro disso que o professor explicava, e ele vai entrar para a história como o voto dissidente naquele primeiro inquérito absurdo que ele mesmo cunhou, o inquérito do fim do mundo. Porque ali tem papéis acumulados por parte do Supremo para criar esse arbítrio todo. E essa questão da liberdade de expressão é um grande espantalho. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Quem fala isso está lançando mão de uma estratégia, de criar um espantalho para bater nele. Eu já recomendei aqui no programa e faço uma vez mais, contra toda a censura do diplomata Gustavo Maustach, porque ele explica muito bem essas questões. Isso é uma falácia. Eu tenho um lugar de fala, Lacombe, porque, veja, eu estou sob censura prévia, além do passaporte cancelado e as minhas contas bancárias com meses e meses de trabalho remunerado, também confiscados, congelados. Qual crime eu cometi? Do que eu sou acusado? Não existe. Qual a mentira que eu espalhei? Aponta a mentira, a desinformação. Também não existe. Então, o que acontece? Eu estou sob censura prévia, não há explicação, não há prazo, não há julgamento, o dinheiro está confiscado, o passaporte está confiscado, que é uma coisa brutal, nem traficante no Brasil passa por isso. É uma punição muitíssimo maior do que qualquer punição prevista por qualquer crime que eles possam inventar e tentar imputar a mim, crime de opinião, que não existe no Código Penal. Mas vamos supor que incitar golpe de Estado, sei lá, eles vão inventar alguma coisa, talvez um dia. Qualquer punição que eu poderia ter por esse suposto crime já seria muito menor do que o que eu já estou enfrentando. Há um ano e meio, quase, sem passaporte, sob censura prévia e sem as minhas contas bancárias. E é um valor indefinido, tá? Se o Bolsonaro conseguiu 17 milhões com PIX e for doar tudo para mim, vai estar 17 milhões confiscados nas minhas contas. Isso é uma loucura! É um mundo insano, né? Então, veja, está muito claro que a premissa que está servindo como base para todo esse abuso de poder, para esse arbítrio, para essa censura, viu, Carmem Lúcia? Cala a boca já morreu, não. Cala a boca está vivo e não é só até segunda-feira, só se for de 2.124. A premissa é, a extrema-direita, e aí é muito bem lembrado pelo professor, a fala do ministro Barroso, presidente do STF, quer dizer, é ideológico, né? O próprio Alexandre de Moraes também já falou isso várias vezes. Eles estão preocupados com a tal extrema-direita. E eles dizem que não existe comunismo. O Boulos, o próprio Lula, o Foro de São Paulo, o Partido Comunista do Brasil. Isso não existe, isso não existe. Eles estão preocupados com a extrema-direita. Então, a premissa é, a extrema-direita, que eles não definem direito, é um negócio muito perigoso, que pratica discurso de ódio, espalha fake news, desinformação, e eles são muito perigosos para a democracia. Eles precisam ser extirpados da praça pública. Eles precisam ser banidos, ostracizados, como acontecia na Grécia Antiga. Precisamos eliminar esses sujeitos, esses elementos perigosos da democracia, para salvá-la. E com base nessa premissa que é ridícula, espero que o nosso telespectador tenha percebido o ridículo patético dela, eles vão lá e partem para cima de quem eles querem, porque abriu a porteira. Então, isso é uma coisa insana. O que me leva a crer é o seguinte, todo mundo com o mínimo de bom senso, se não é algo de direita e esquerda, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, experiência, leitura, tinha que se opor veementemente a isso. E nós vemos a classe dos jornalistas aplaudindo. É insano, Lacombe. Insano. E um dia a história vai julgá-los. Lacombe está sem aqui, então, aproveitar esse gancho aí do Constantino, até porque esse novo PL aí, esse PL da Globo, que cada hora vai trocando de roupa, troca o número, é o que o Constantino disse, vai pegar todo mundo, vai pegar criador de conteúdo da esquerda, da direita, do centro. Essa liberdade de expressão... Voltou, agora voltou. Essa liberdade de expressão, nós já defendemos aqui, por exemplo, a liberdade de expressão do PCO. Tem o direito de falar, por mais que nós não concordemos com as ideias do PCO, o PCO tem o direito de falar. E aqui eu quero aproveitar essa minha fala para duas coisas. Uma para, primeiro, agradecer as doações de vocês. Até hoje, as pessoas mencionam aquele histórico domingo do 4x4, que vocês doaram quase 800 mil reais para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Isso mostra uma confiança muito grande no nosso trabalho, para onde o dinheiro ia e foi, já ajudou muita gente mesmo. Na segunda-feira, menos de 12 horas depois, o dinheiro já estava comprando antenas Starlinks, do Elon Musk, para ajudar na conectividade. Então, muito obrigada. Até hoje as pessoas comentam, que bom que eu fiz parte daquele histórico domingo do 4x4. E aqui deixar, mais uma vez, o pedido de apoio de vocês pelo Pix, como o Consta já disse e o Lacombe também. Nós ainda temos uma batalha jurídica pela frente com o antigo sócio, perdemos os apoiadores, perdemos o que tínhamos na conta, perdemos o superchat, a monetização. A gente só tem esse canal, quase perdemos as redes sociais. E hoje, infelizmente, ou felizmente que vocês estão aí do outro lado, a única forma de ajudar a liberdade de expressão aqui e o nosso jornalismo independente é pelo Pix. Então, já agradeço aqui o Jorge Sérgio Reis, que acabou de falar aqui no chat. Bom, pessoal, só lembrando mais uma vez, né? Mais uma vez, amanhã vai ter a tal votação porque os caras querem passar aí esse negócio de fake news, né? Eu esqueço o nome do negócio aí. Fake news que se a pessoa falar algo que eles falarem que é mentira, prisão de 1 a 5 anos. É absurdo isso, né? Chega, parece... A gente ri porque parece brincadeira, mas não é. O negócio é sério. Eles estão perdendo a cada dia que passa a credibilidade. Estão perdendo tudo, gente. Tudo que eles estão tentando fazer está sendo jogado. Eles estão gastando energia gigantesca para criar uma narrativa, para criar uma coisa artificial. E essa coisa artificial que eles vêm tentando criar vai sendo sugado ali pela rede social. Pela verdade. A verdade. A última foi o Barbudinho beijando a mulher lá para tirar uma foto, né? Aí vem o fotógrafo e pede para todo mundo abrir para pegar uma foto perfeita. A última foi essa aí para mostrar para os seus in on que ele ama o povo. E por incrível que pareça, o povo é tão... Dá dó, gente. Sinceramente. Vamos ser sinceros. Dá dó, né? Dá dó dessas pessoas que... Que vê uma foto dessa e acredita, né? Aí eles vão falar da... Fake news. Os bochaminhos. Fake news. Minho, minho. Fake news. O cara criando uma fake news ali ao vivo em coros, né? Na frente de todo mundo, gente. Na frente de todo mundo. O cara que vai para um lugar desse com o fotógrafo, ele está preocupado com alguém, gente? Ele está preocupado com alguém? Responde para mim. Responde aí. O cara que vai por um lugar daquele ali onde as pessoas estão passando no extremo, né? Longe de casa, agora lá no frio. Aí o cara vai lá. Ele está preocupado com essas pessoas? Não está. Ah, ele está preocupado com a imagem dele de tirar a foto, de ganhar popularidade novamente que ele perdeu. Ele está nem aí. Ele está gostando daquilo ali para que aquilo ali dê um palanque para ele, né? Dê um trampolim para ele. Mas não deu. Não deu porque não funciona mais. Ele está usando as táticas de 1900 e bolinhas. E essas técnicas aí não vai usar se a gente tiver liberdade na internet. Se a gente tiver liberdade internet dentro, né? Das coisas que pode ou não pode fazer, né? Isso aí já tem. Cada um tem que responder por seus atos, certo? Se eu fizer eu falar alguma coisa aqui, eu tenho que responder individualmente, né? E não ser lançado ali numa parada ali. Ah, você caiu no negócio aqui no balaio das fake news. Você está preso. O negócio é que fake news vai ser o que eles decidem, né? E não o que é realmente fake news. E aí o outro careca lá também está ultra mega preocupado, né? O careca está... Tanto é que ele deu uma... Uma paradinha, deu uma freadinha, né? Mas a gente espera que o bilionário lá realmente mostre, faça o que ele falou que iria fazer para que, sei lá, o legislativo faça o que tem que fazer também, né? Porque os caras tremem de medo do cara. Não consigo entender esse medo todo, sendo que eles que estão ali para legislar, né? Eles que estão ali é porque, assim, se houvesse uma mobilização, mas não há porque um fica com medo do outro entregar o outro, né? O negócio é complicado, gente, né? Às vezes fica todo mundo querendo derrubar o cara, todo mundo não. Às vezes tem ali uns 80% querendo acabar com o cara, derrubar ele. Só que tem 20% que não, que está junto com o cara. E aí, se você conversa com um desses que faz parte dos 20% que está parecendo que é neutro, né? O cara parece que é neutro, aí você vai falar, ó, vamos, nós estamos mobilizando aqui para derrubar o chefão. E aí? Ah, não. Aí ele, ah, não, beleza, vamos, vamos, vamos. Chega lá, ele conta para o chefão, o chefão vai lá e derruba aquele cara. É isso que os caras têm medo. Vai lá e derruba, prende, faz alguma coisa com ele, né? É isso que às vezes dá medo. É o que eu penso, pelo menos, né? Porque eu não vejo outra coisa. Sinceramente, eu não vejo outro tipo de ameaça. Porque o cara recebe uma ameaça de um cara desse daí e a primeira coisa que ele tinha que fazer é gravar, né? É gravar, ah, não, mas eu quero conversar com você ao vivo e vem coro. Beleza, solta um gravador lá, grava a conversa. Se tiver algum tipo de ameaça, você gravou, meu irmão, jogou no... Já era, acabou com o cara. Então, eu acho que ele não iria ter esse tipo de coragem, né? De fazer esse tipo de ameaça aí. mas vamos aguardar, né? Aguardar, esperamos que amanhã a gente esteja aí com um mínimo sorriso após essa votação aí da PL, das fake. Cabo Eleitoral, Jean Williams sugere que Lula não tente reeleição e apoie outro candidato em 2026. Abre aspas, já deu. Eu acho que mesmo se ele tentar, ele não ganha. Pelo menos é um machismo que eu tenho aí. Mesmo tentando, ele não ganha. Biden é deixada de lado pela elite do Vale do Silício e passa a apoiar Trump nas eleições. Cara, como que o jogo muda, né? Como que o jogo muda? O cara não vai conseguir se reeleger, né? Na esquerda aí. Israel faz grave advertência à Espanha. O ministro das Relações Exteriores de Israel reiterou suas preocupações em relação ao governo da Espanha nesta segunda-feira. Cara, está cada dia apocalipsizando as coisas, né? Meu Deus do céu! Trânsito em julgado. Processo contra Rogério Marinho está encerrado no TRE e não irá para o TSE. Isso aí é muito por causa do que aconteceu no mês passado, né? Não tenho dúvidas. ingt-feira. Ou é tanto a gente a gente pode vez